E o outono chegou e quando vemos primeiras chuvas, existem algumas tarefas que nós podemos e devemos fazer agora nesta altura. E no vídeo de hoje vamos falar de 3 delas. Siga, bora! E a primeira tarefa que vamos falar é descompactar o sol. Essa é uma tarefa principal ou fundamental para que o nosso sol fique cada vez melhor, é descompactá-lo. Isto se tiveres o teu sol compactado, ou seja, se tiveres uma camada super rija no teu sol, abaixo do sol, normalmente é lá que está. E então o que nós queremos fazer é descompactar, destruir essa camada compactada para que as nossas raízes, para que a água e para que gases possam circular para o nosso sol. E assim nós vamos conseguir melhorar a saúde do nosso sol, o que vai melhorar a saúde das nossas plantas e o que vai melhorar a nossa saúde depois de comermos essas plantas também. E para realizar-se esta tarefa, se tiveres um espaço pequeno, podes usar algo tão simples como uma forquilha, exatamente. Usa esta forquilha, espetas-o no teu sol e levantas o teu sol. Só isto, é só levantar, não é revirar, é simplesmente levantar e está pronto, está descompactado. Isto, claro, se a tua zona de descompactação estiver ao alcance da tua forquilha. Se estiver mais profunda, então vais ter que usar algo mais profundo para lá chegares e descompactar essa parte. Mas provavelmente não está, por isso uma simples forquilha, espetando-a e levantando um pouco o sol, é tudo o que tu precisas para conseguires descompactar o teu sol. Se tivesse um terreno um pouco maior, então uma grilineta ou um broadfork pode ser a ferramenta principal para isso. Mas se tivesse um terreno ainda maior, então um ríper, uma alfaia para a tratora, pode ser tudo o que precisas para conseguires rasgar o teu solo e descompactá-lo dessa forma. E assim lá está, a água vai poder infiltrar-se melhor, os gases vão poder circular melhor e as raízes das tuas plantas vão também conseguir chegar mais fundo. Por isso, começa já a descompactar o teu solo e esta é a melhor altura porque as chuvas estão aí, por isso descompacta o teu solo para poderes infiltrar ainda mais água. E assim, essa é uma forma também de regenerarmos o nosso planeta. E agora que já falámos na dica número 1, bora lá falar sobre a dica número 2. Ok, dica número 2. A dica número 2 é começar a trazer matéria vegetal para o solo, ou seja, fazer o nosso chop and drop. Fazer as nossas podas, e algumas plantas que nós já podemos, fazer essas podas e colocá-las no solo. Porque agora como vamos ter mais umidade no nosso solo, os micro-organismos vão estar mais ativos e vão conseguir decompor este material mais rapidamente e incorporá-lo no nosso solo para ele ficar mais fértil. Por isso agora é uma ótima altura de começarmos a cortar muitos dos arbustos que nós temos, muitas plantas que nós temos e colocá-los no nosso solo, a cobrir o nosso solo para alimentar os nossos micro-organismos e proteger o nosso solo também, aumentando a matéria orgânica, o que vai tornar o nosso solo mais fértil, mais rico em carbono e vamos poder também crescer melhores plantas. Por isso, nesta altura, lembra-te, começam as primeiras chuvas, é uma ótima altura de cortar a matéria vegetal e a colocá-lo a cobrir o nosso solo, pois vai ser decomposto muito mais rapidamente e vai ser incorporado no nosso solo também para tornarmos e criarmos solos melhores. E esta é a segunda dica. Bora falar da terceira. E a terceira dica passa por fertilizarmos os nossos solos. Esta é uma ótima altura, se não a melhor altura de todas, o outono, quando começam as primeiras chuvas de fertilizarmos o nosso solo. Quer seja com o teu biochar, o teu carvão, se quiseres aprender mais, escolasolucionais.com, teus lá um curso para isso. Quer seja com os teus compostos, composto quente, chás de composto, extratos de composto, tudo isso, ótima altura. Quer seja com qualquer outro preparado bio que tenha vida, que tenha micro-organismos. Agora é uma ótima altura de nós colocarmos estes micro-organismos no nosso solo, pois vão ter as condições ideais para começar a crescer. Pois vão ter mais matéria orgânica lá, vão ter mais umidade, por isso vão ter as melhores condições possíveis para poder crescer mais e melhor. Por isso, lembre-te, esta é uma ótima altura de criar os teus preparados bio e os colocares no solo. Por isso, começa a fazer isso, começa a colocar estes preparados bio, começa a criar estes condições para que os micro-organismos possam crescer imenso nesta altura, porque eles vão ter a umidade que precisam, vão ter as condições que precisam, porque lembre-te, também já estiveste a descompactar o teu solo. Essa é uma das principais tarefas de fazer nesta altura, é descompactar o nosso solo, para haver mais trocas de gases no solo, para haver mais infiltração de água, para haver todas essas condições essenciais das plantas, mas também a micro-organismos. Por isso, nós vamos estar a colocar estes micro-organismos, bom que antes de colocar estes micro-organismos no teu solo, descompacte o teu solo, isto se ele estiver compactado. Por isso, esta altura do ano é das melhores para nós colocarmos estes micro-organismos no nosso solo. Colocarmos estes compostos, colocarmos estes biocharges, colocarmos estes chás de composto, colocarmos estes cerumes de consola. Por exemplo, como já fizemos um vídeo sobre isto aqui no nosso canal, aqui na nossa página, e lá está, se tu não quiseres perder nenhum destes vídeos, segue a nossa página, subscreve o nosso canal para não perderes nenhum destes vídeos. E é isto, malta, por isso já sabes, esta é uma altura ideal para colocar-se esta vida no solo, para que estes micro-organismos possam trabalhar o máximo para ti, ou contigo também, melhorando a saúde do nosso solo, o que vai ajudar a criar melhores plantas. Por isso, começa a colocar esta vida no solo. E é isto, malta, estas são três tarefas que tu podes e deves fazer agora, nesta altura, para aumentarmos a fertilidade do nosso solo, por isso começa já por descompactar o teu solo, começa já por colocar matéria orgânica sobre o teu solo, e começa também por adicionar esta vida extra ao teu solo, para trabalhar contigo ainda mais e melhor. E assim vais poder crescer ainda melhores plantas. Por isso, começa já a completar estas três simples tarefas. E já sabes, se quiseres aprender mais sobre agricultura, agroecologia ou permacultura, podes fazer tudo isso na nossa escola online, na nossa Escola das Soluções. Escola das Soluções.com é o melhor sítio do país para aprenderes a trabalhar com a natureza, em vez de contra ela, quer seja para produzir os teus alimentos, quer seja para regenerar o teu solo, para pastagens ou o que for. Por isso, vai já a Escola das Soluções.com, conhece os cursos que lá temos, e se algum fim desse tipo de partir, compra-o e vemos-nos do outro lado. E quanto a nós por aqui, já sabes, segue a nossa página, se inscreve ao nosso canal para não perderes vídeo nenhum, e vemo-nos no próximo vídeo. É isto, malta. Obrigado por estais aí. Tchau. Tchau.